A Copa João Minas de Mata-Crossa jamais poderia deixar de render as suas homenagens ao seu piloto maior. Render homenagens ao seu filho, ao irmão, ao amigo, companheiro, ao piloto campeão Suiã Zanon. Piloto que começou aqui nessa região daqui ele ganhou todo o estado de Minas Gerais, ganhou o Espírito Santo, ganhou São Paulo, Rio de Janeiro, todo e o resto do país. De quem Abra Lindá ganhou um pedaço grande do mundo? Suiã Zanon, essa semana todo mundo falou assim, eu não acredito. Mas é melhor que a gente não acredite mesmo, porque se a gente não acreditar, o coração dói menos, o coração com certeza vai doer menos. essa semana nós perdemos o Suiã Zanon. A Copa João Minas de Mata-Crossa 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 Nome difícil de pronunciar, mas fácil de amar. Aos olhos das garotas, ele era um galã perfeito. Dos pilotos, um espelho, um verdadeiro exemplo. Para todos nós, um verdadeiro super-herói. O super-herói daquele que voa, que tem a magia de nos encantar. O filho do São Pedro, o filho da Dona Vera, o irmão da Chimenez, agora é super-herói. Vitórias fáceis fazem soldados fracos. Essa mensagem, quem nos ensinou foi ele. E em nome da frase que eu gostaria de pedir a todos vocês, a Copa Chimenez pede a vocês, sejam soldados fortes. Vocês estão aqui hoje, isso é exemplo de muita garra, de muita coragem, de muito amor ao esporte. Sujan Zanoni, vocês sabem que ele estaria aqui... Podia ter acontecido o que aconteceu. Sujan Zanoni era alegria, ele não era essa tristeza que a gente está sentindo. Então gostaria que vocês estivessem conosco, para lembrar o que o Sujan mais gostava. Era de chegar em uma pista dessa e ver esse tanto de gente. E que no final da mesa de chegada, o diretor de prova agitasse a sua quadriculada para ele. Agita! E o locutor maluco gritava assim, aí vem o campeão Sujan Zanoni! E oico da truando? Amém. Ao campeão Juliano Zaman, a palavra do presidente do motoclube do Brigadeiro, Genselinho. Eu queria agradecer a todos, todos os pilotos, todo o público presente aqui. Nessa hora é tão difícil, não perdemos o nosso maior herói, que é o senhor. E em nome de todos eu quero agradecer, em nome do prefeito, eu queria essa oportunidade, que a gente está realizando mais uma prova aqui na cidade de Lisboa, em um momento difícil. E que eu sou, peço a todos que nos amem, o senhor não era campeão, nunca fizemos o gol. Eu queria que a gente tivesse aqui hoje, fazendo o que ele mais gostava, que é a Motoclubrass. E que eu posso dizer muito obrigado. E que eu posso dizer muito obrigado.